Fala, fiotes! Eu sou o Kaliu e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, um vídeo rápido e em caráter de emergência, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o festival de Yule. Como todo mundo sabe, a Ubisoft disponibilizou o evento para todo mundo gratuitamente, mas não está como a gente queria, ou seja, ele está repleto de bugs. E não aqueles bugs engraçadinhos, mas bugs significativos que impedem os jogadores de continuar certas missões dentro do evento, cara. Isso não pode. Por conta disso aí, eu estou fazendo esse vídeo para aqueles que não estão conseguindo, por exemplo, finalizar a missão de nome O Caso da Cerveja Desaparecida. Essa missão, ela consiste em você ir até uma região específica do mapa, se infiltrar em um acampamento e trazer de volta um barril de cerveja. Acontece, pessoal, que quando você pega esse barril, o mapa aponta para uma localização específica, saca? Vejam aqui, ó. 3 quilômetros de distância do lugar onde a gente está. Eu tenho lido o relato da galera que está se matando, porque, meu, você precisa levar esse barril a pé e, cara, 3 quilômetros demora pra caramba. E mais, chegando lá, adivinha? Não tem nada. Isso mesmo, nada. Isso, galera, porque o caminho não é este. O indicador está bugado, está errado. Vocês precisam vir exatamente para este ponto que eu estou marcando no mapa aqui, ó. Bem na beirinha do rio, estão vendo aí? Coisa de 200 metros de onde você está. Chegando ali, beleza, você vai encontrar com o NPC no qual, né, você interage durante a missão e, beleza, a missão acaba, show de bola. É bem simples, tá? Mas um baita erro grotesco. Eu estou fazendo esse vídeo para ajudar o pessoal antes que o evento termine, porque esse evento de Yule, ele tem, né, ele é datado, tem aí 20 dias e tal. Aí, embora algumas pessoas já tenham dito que a Ubisoft já está sabendo, já vai resolver e tal. Mas e aí? Quando? A gente não sabe. Então, está aqui o vídeo, espero que ajude vocês. Comentem, tá, se realmente te ajudou, se você já sabia, se não sabia, enfim. Se ajudar uma pessoa, eu já estou feliz pra caramba. Existem outros bugs também dentro do Yule, em outras missões, cara, e isso precisa ser corrigido, cara, pra ontem, né. Se fosse algo assim pra sempre no jogo, já é ruim, mas a gente sabe que estaria pra sempre, então, beleza. Mas, cara, não tá, o evento é datado, então, Ub, por favor, capricha aí, ajuda a nós, beleza? Galera, é isso aí, bem rapidinho, beijão, se cuidem, ficam com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!